O que é isso? É um fogão melhorado com o objetivo de guardar leña e que não saem os gases tóxicos para que os possa inhalar a família que cozinha. A instituição só põe únicamente os metais, os materiales que não estão localmente. O adobe, a terra e a mão de obra as põe a família beneficiária com alguns vizinhos. Está feita de dois depósitos. Uma onde vai a leña e a outra que serve como uma camada para almacenar o calor que gera a leña na parte de cima. Os leños ou a madeira que se vai queimar aí tem que ser madeira corta, delgada. É diferente a as horninhas tradicionales que podem usar leños mais gruesos. Mas assim como entra a leña, também se quema muito rápido. Para conseguir que a leña tenha que ser reduzido, aproximadamente 8 pulgadas em quadro, para cima e para os lados. Mas assim como se vai secando, o gasto de leña é menos. Então, como normalmente as famílias de escasos recursos calan a leña no lomo, então já depois esse trabalho se les faz menos, porque eles dura maiormente a leña ou a madeira. Este depósito serve para sacar o óleo que se acumula nesta parte depois de 20 dias. Vocês podem ver, o sim já está negro, porque na que estava se les escapava o humo, então a toda a casa se les estava regando a madeira. E com esta normalmente, assim como se faz, sempre se mantém as paredes limpas. E isso é! Isso é! Este diseño o temos estado usando desde há 8 anos. Mas o que aprendemos era um pouco diferente, temos ido melhorando. Para fazer um pouco mais eficientes. Bom, a construção dos fogones melhorados está na primeira etapa. Está como melhoramento do hogar e como um projeto ambiental. Normalmente o propósito é construir uma por cada família Esos são os planos A sua força está Ao saber que a Jesus A sua vida vai salvar Qual caminho vai Normalmente o propósito é construir uma por cada família A sua vida só 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 A sua vida só